Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus! Aleluia! Jesus, Senhor! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Que o Senhor coloque sobre ti a capa do Filho que tenha sobre ti. Irmão, em nome de Jesus Cristo até batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! 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 Glória a Deus!